E aí, falando da Nintendo, vamos falar da Nintendo. Nintendo. A Nintendo, quão grande a Nintendo é, você me diz? Eu vou dizer. Saiu recentemente que o Guardián Ragnarok foi o título exclusivo da Sony mais vendido todos os tempos de uma semana. Vendeu 5 milhões de unidades, o que realmente é um número absurdo. Sabe até que Pokémon vendeu em 3 dias? 10 milhões. Aquele que a gente viu aqui, aquele... Em 3 dias, 10 milhões. Em 3 dias, esse lixo vendeu 10 milhões. Qual é a sua experiência até então? Então, vamos lá. Fala pra mim. O Pokémon, pra mim, ele parece aqueles jogos que... É tipo um filme. Que... Olha. Os bugs, os bugs. Que isso? Que isso, moleque? Olha, muito louco. Ô, Mondone, procura aí. Procura aí. Sala de aula. Bota assim. Pokémon Scarlet, sala de aula. Classroom. Bota aí. Isso aí é um compilado, ó, de bugs. O que eu ia mostrar não é bug. É só como é que tá o gráfico. Ah, tá. Tá. O que aconteceu? O que eu ia falar, só um detalhe engraçado. O Pokémon é um jogo que é, assim como alguns filmes muito populares, que eu vi na notícia, né? Ah, recebeu uma chuva de críticas no Metacritic. Eu acho que é um jogo que a galera que compra nem liga pro Metacritic, sabe? Não, claro que não. Eles nem veem, ou nem sabem que existem, eles só compram, porque é Pokémon, cara. É um... Sim. É um negócio natural. Mas tem dois lados nisso aí. Pra mim. O primeiro é, foda pra Nintendo, tem um público completamente abobalhado que não liga pra absolutamente Exatamente isso. E vai comprar, independente do que aconteça. Mas isso é péssimo por uma empresa que pule os seus jogos, faz uma correria danada, e no final... Não, mas é que tá. A Pokémon Company, que é a dona dessa porcaria, é... A Nintendo tem 50% dessa empresa. A Nintendo não é dona da empresa. É... É, eu queria ver só o momento que vira... Não, não é isso que eu tô procurando, não. É no início do jogo, é a primeira vez que eles vão pra aula. Vê se acha aí. Não é difícil de achar, não. É... O que acontece? Então, porque se você for ver, cara, os jogos da Nintendo, os jogos exclusivos da Nintendo, Mario, o próprio Zelda, o Kirby... Qualquer coisa que a Nintendo faz que é exclusivo dela, os jogos sempre saem insanamente bem polidos. Insanamente bem polidos, tá? O Mario Odyssey é um primor técnico, o Zelda é o Breath of the Wild também. Isso aqui não é o padrão da Nintendo, sabe? É... Isso aqui é uma vergonha. Você faz GTA no bug lá que a gente fazia? Isso aqui é uma vergonha, tá? E o Pokémon, assim, se não tivesse esses bugs e tal, ainda assim ia ser uma vergonha. Porque os gráficos desse jogo são medonhos de horríveis. Sabe? É ridículo. É ridículo. E, né, os fãs de Pokémon, é isso que você falou, são abobalhados. Porque não só compram e tal, mas ficam defendendo, tá? Fala mal do Pokémonzinho dele pra você ver. E eu sou um dos caras que mais gosta de Pokémon, eu jogo essa franquia há 25 anos. Eu jogo essa franquia há muito mais tempo que essas pessoas que falam essas metas são vivas, tá? Então, me dá um ódio, me dá uma raiva isso aí. É essa mesma... É isso aí, ô... Mondônia... Aí, ó. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Olha o moleque. Não, não, é isso que eu quero te mostrar. É uma cena quando tiver grande, assim. Não, calma lá. É dois FPS ali. Mas é isso. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo os molecos? Nossa, que... Tá vendo os molecos? Isso é cutscene do jogo. Olha, olha, olha. Fazendo a mesma animação. Não, é vergonhoso mesmo. Cara, é vergonha alheia, né? Porra, aí não dá, galera. Não dá. Será que eles fazem isso pra criança que não liga pra isso? Pode ser também. Cara, sei lá, cara. Como é que tá, cara? Acho que até criança liga pra isso hoje. Isso é um vexame, cara. Cara, você imagina um moleque que acabou de sair de um jogo como o GTA, que hoje a molecada joga. Tem essa de idade aí, né? Pode, moleque. Pode. Agora forra, porra. Agora forra. E vai pra isso aí? Porra, não dá. É. E vende. Vende, 3 dias é 10 milhões. É, mas aí, assim... Jesus. Olha isso, cara. Olha o bonequinho ali. É, mas assim, isso tá longe de ser os únicos problemas desse jogo. A navegação do jogo é toda errada. O mundo aberto é todo cagado. É uma coisa horrorosa. E aí, assim, é... Eles acertam em alguma coisa? Não, tem umas coisas legais, sim. Mas tá tocando uma música? As crianças tão dançando? Não, 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 não tá. Por que é que elas tão assim? Elas tão em sincronina, né? É, e todo mundo dançando, assim, ó. Bizarro, bizarro. É, não tem voz. Nunca teve, na verdade. Eles não botam essa porra e tal, assim. Não tem dublagem. Mas que porcaria. Não, porcaria. Aí, o que acontece? Mas eu acho legal que, por exemplo, foi lá no Metacritic, que sabe como é que é a empresa, a imprensa, a mídia especializada, né, Croce? E o jogo tá com média quase 8 no Metacritic. Ah, jornalistinha, né? Não é possível. Jornalistinha, né, cara? De críticos. Críticos. Ah, a comunidade não. A comunidade tá 3. Porque tem que ter alguma cobrança. A Nintendo não tá acostumada a cobrança. Não tá. Certo? A Pokémon Company, muito menos. Tá? Mas tem que cobrar. Você quer que o jogo fique melhor, cara? Você tem que cobrar. E a gente vive numa era que a gente vê o quanto vai a diferença reclamar. Mas não tem os caras que gostam falando, não, mas o jogo não é sobre gráficos. Claro que tem. Mas foda-se. E é bom que eu vi muita gente revoltada com esse Pokémon. Porque é revoltante. E aí, o que acontece? Saiu que um moleque ligou pro suporte da Nintendo. E esse jogo foi o primeiro... Apesar de ter vendido 10 milhões em 3 dias, foi um dos jogos que mais teve pedido de reembolso da história da Nintendo. Boa. O que legal. Que bom. Maravilhoso. Um cara ligou pro suporte da Nintendo reclamando do Pokémon e o cara do suporte da Nintendo ou foi muito cara de pau ou essa é a visão da Nintendo. É engraçado que você é o primeiro a reclamar desse jogo e não vi ninguém reclamando. Sério? Mandou mesmo? Mandou. Ah, não é possível. Ele não tem internet. E assim, tudo quanto é empresa, cara, quando o jogo sai cagado nesse nível, eles já estão no modo defensivo preparado. A gente sabe que vai vir merda e a gente vai pedir desculpa. A Pokémon Club, foda-se. Eles não falam nada. Cara, olha só. Olha, cara, olha, cara. Não tem uma comunicação. Oi? Voltou. Olha só, a única coisa que nós consumidores conseguimos fazer, ô meu caro Fênix, diante de empresas gigantescas... É não comprar. E quando comprar e tiver uma merda, reclamar. Infelizmente, a gente vive num país de gente que aceita qualquer tipo de porcaria. Sabe por que não reclama? Porque quer ficar bem com a comunidade. Então, com todo respeito, meu irmão, quando sair uma porcaria dessa e você for fã de qualquer... E olha que o cara que tá falando briga muito com comunidades. Foda-se a comunidade do Playstation, da Nintendo, do Pokémon. Reclame, o dinheiro é seu. Sabe pra quem vai pesar no final do mês o dinheirinho que você gastou nessa porcaria? Pra você. Não fica com medo de reclamar porque vão te achar e você não gosta, você não é fã. Pro inferno, meu amigo. Mas eu acho que é até mais delicado, Coroz, nesse ponto. Porque se os críticos deram nota positiva, é muito delicado isso. Porque eles influenciam pessoas a comprarem. Cara de pau, isso se chama. E aí eles botam uma nota boa num jogo que claramente não é um jogo bom. E aí eles fazem pessoas comprarem. Mas isso aí, Fênix. Isso é um absurdo. É o que a gente já cansou de ver no mercado, né? Ou você fala bem ou você não tem mais acesso a nada. Tá aí o Cyberpunk. Aí, ó. Cyberpunk. Ele fez isso. Ele teve 10 de 10, cara. 10 de 10. Ó, meu amigo, se você fazer uma pequena passadinha nas análises de Cyberpunk hoje, você vai cair pra trás no que você vê aí. Então, é isso, amigo. Hoje em dia, reclama, cara. Não, e cara, esse no Metacritic tá com média quase 8, acho que tá 77. Teve muito 10. Teve. Teve muito 10. E aí, assim, o quão absurdo é isso? Sabe? Dá 10 pra esse jogo. E quantos que eles deram pro God of War? Por exemplo... O God of War tá com 90 e pouco, tá? Bastante. Não, mas assim, o cara que deu 10 pra esse jogo, imagina se ele tivesse dado 9 pro God of War. É, então, assim... Qual que é a explicação dele desse jogo ser 10 e o God of War 9? Não é possível. Não, e é assim, e aí, Cyberpunk ou esse Pokémon aí? Cyberpunk. Não, é... O Cyberpunk pode ter todos os problemas que ele tem, David, mas eu acho que isso aí... E aí, assim, eu fiquei chateado hoje, cara. Aí você vai ter que concordar. Cyberpunk. O quê? Melhor? Não, depende do lançamento tava não. Esse aqui dá pra jogar. Esse aqui dá pra jogar. É que no lançamento o Cyberpunk desliga o Playstation, né? Esse é o problema que, assim, não tem solução. Não, não tem solução.